Bom, e aí? Depois que você decidiu que você ia ser veterinário na faculdade... Ah, eu simplesmente entrei e... Não tem uma matéria... Tem tipo uma, né? De exóticos. Como é que você faz quando você entra numa faculdade que o seu interesse é uma das 60 e poucas matérias? Então, hoje em dia, tendo a experiência que eu tenho e atendendo, né? Obviamente depois que a gente passa é muito fácil falar, né? Mas assim, todas as matérias são muito úteis, né? Porque, pô, você tem anatomia, você vai aprender ossos do corpo inteiro. Vai mudar a nave? Vai, mas são detalhes, entendeu? Tipo, eles não têm tibifíbula, é tibiotarso, mas, meu, é um detalhe que muda. Então, vale a pena estudar todas as matérias, mesmo sendo só uma mais específica. Porque assim, o primeiro do curso é geral, então você aprende muita coisa de biologia... Não de biologia igual na faculdade de biologia, mas assim, tipo de célula... Estopatologia, enfim, é um geralzão. E aí depois que afunila, aí realmente assim, clínica de pequenos animais, não frequentei muito, né? Porque não era o meu interesse. Mas hoje em dia eu vejo... Quais são os pequenos animais que aí na minha cabeça... Cão e gato, cão e gato. Eu já tava pensando em ramos, né? Não, 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 cão e gato, cão e gato. Eu não frequentei muito a aula de cão e gato. Pode crer. Mas hoje em dia eu vejo que assim, várias doenças... Várias não, mas algumas poucas doenças em coelho... Pode ter uma certa relação ali que talvez ficasse um pouco mais fácil de diagnosticar no começo se eu tivesse assistido a aula, entendeu? Então acho que vale a pena... A medicina é a mesma pra todos os animais. Acho que inclusive pra gente, tá ligado? O que muda é um pouco detalhes de espécie. Então tem que acompanhar a faculdade inteira e fazer curso fora. Porque aí você se especializa e realmente consegue seguir uma área. Exato. Aí pra trabalhar com os animais exóticos é uma especialização que você faz depois que se forma veterinário, certo? Então, não necessariamente. Você pode se formar e já falar. Ponto, eu trabalho com cavalo. Beleza. Eu trabalho em laboratório. Beleza. Agora se você vai conseguir trabalhar ou não é outra coisa, né? Hum, entendi. Mas você não precisa de uma especialização. Mas obviamente você quer ser bom, você quer... Facilita totalmente, né? Te direciona. Total. Entendi. Total. É, pois é. Porque o pessoal fala, né, que a galera da veterinária mesmo, lembra em Pirassununga que chamaram a gente pra dar aquele curso? Eles falam que eles sentem muita falta, né, da parte de selvagens, silvestres. Com certeza. É um pouco escasso dentro da faculdade. Eu tive só dois semestres, né, de matéria realmente focada em clínica de pets não convencionais e realmente é pouca coisa. Mas aí você tem a opção de ir no GES, que é o grupo de estudos. Aí você assiste um monte de palestra, cursos extras, pagos, né, fora. Enfim. Tem que sair da faculdade realmente pra você poder se formar já conseguindo trabalhar. Porque senão não dá não. Cão e gato dá. Mas silvestres não dá não. O legal é que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Nesse sentido de... Você tem que ir atrás por sua conta. Sim, em total. Pra você trabalhar com aquilo que você quer. Não basta simplesmente você fazer a faculdade e aguardar que ela vai te colocar no trabalho dos seus sonhos, né. De jeito nenhum. Que ela vai fazer milagre. Então vou ordenar um pouquinho, mano, se precisar. Não, tá de boa. Tá de boa na calça, já tá tranquilo, né. E é bem isso, né. Tem que ir buscando por fora pra... É, a faculdade ela te mostra os leques e as opções. É você que vai atrás do objetivo, né. Porque não tem como realmente passar tudo. Falar que a faculdade foi fraca é mentira, mas não tem como. E aí depois da facul você fez uma especialização? Aí eu fiz pós. Era pra ter durado dois anos, mas durou quase três por causa da pandemia. Teve a pausa. Terminei faz, sei lá, um mês. Essa pós de pet, você não começou, mas que é de clínica, né. Aí agora eu vou começar um curso de cirurgia, mas aí não é pós. É mais um técnico de especialização. Bacana, então só é operar os bichos. É, eu já opero, né. Só que eu opero hoje em dia coisas que eu estou confortável de operar. Tipo, por exemplo... Tipo uma picanha no churrasco, assim. Não, castrar, por exemplo, um coelho, castrar uma coelha fêmea, isso eu faço. Mas, por exemplo, precisa tirar um corpo estranho do intestino. Aí é mais complexo. Isso, exato. Aí esse curso vai me ajudar a dar esse passo. Faz bastante sentido, né. Bacana. E aí, então, depois dessas especializações, você vai aí buscando, tipo, a especialidade. Você vai meio que adicionando, né, habilidades no seu currículo. Exatamente, mano. Da hora. Exatamente. Só deixa eu fazer um parênteses. Claro. Isso é muito verdade, porque na veterinária, quanto mais você sabe, mesmo que seja de tudo, melhor você fica pra poder trabalhar no que você trabalha, né. Então, por exemplo, eu terminei a pós em Silvestres, vou fazer essa cirurgia beleza. Mas, por exemplo, eu estou acompanhando um laboratório, uma vez por semana, pra conhecer a parte clínica. Então, assim, eu estou indo duas vezes por semana. Eu acho que daqui a um ano vai ser como se fosse uma pós em patologia clínica. Então, assim, adiciono um pouquinho de laboratório, um pouco de cirurgia, um pouco da clínica mesmo, aí você fica mais completo, né. Ter só uma das partes, eu acho que é muito cru. Sim, e você comentou, né, que você já tinha muitas partes, e essa parte laboratorial você estava meio que evitando, porque aí você me desgostava. Mas aí chegou a hora, né, Nils? Chegou a hora. Pois é. Já aprendi um monte de coisa e eu vi que esse lado estava muito basal ainda. Aí chegou a hora de aprender um pouco mais. É isso aí. Boa sorte. Obrigado. E daqui a pouco nós iremos coletar o sangue do galo Ronaldo aqui no podcast e depois ele vai ser levado para um exame, né, um hemograma, é isso mesmo? É, eu vou levar o material para análise. É, fazer o hemograma, se eu também conseguir que o laboratório libere para fazer o exame, aí rodar bioquímico para ver fígado, rim, enfim, dá para ver um monte de coisa. Bacana. Então não percam nos próximos capítulos aqui. Já aproveita e inscreva-se no canal e deixe a sua curtida aí para acompanhar os próximos episódios, os próximos convidados do Bicho Gente Podcast aqui no canal do Bicho Paulistano.